Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é ter um dia de beleza no salão de cabeleireiro aqui em Londres. Vamos lá? Música Fica bonita! Bom, o que eu tô fazendo é balaiagem, vai demorar mais ou menos umas duas horas, mas eu não vou falar a cor que eu vou estar transformando meu cabelo pra balaiagem, surpresa durante um vídeo. Música 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 Oh meu Deus! Música 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 Bom gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo e pra finalizar Eu vou fazer umas perguntinhas pro Bernardo E ele vai dar umas dicas pra gente Bem, a primeira pergunta Fala um pouquinho pra gente o que você fez no cabelo Tá, então hoje O que a gente fez no cabelo da Dessa foi Eu fiz uma balaiagem A gente escolheu um tom mais quente E um tom mais loiro Pra mixar E não tiramos muito comprimento Eu só dei um freshen up no corte E a gente hidratou também Porque depois da química é super importante Passar um nulaplex, uma máscara Alguma coisa mais intensa pra recuperar dos danos Sim Outra perguntinha também é Dá uma dica pra gente sobre o misto no style Numa tendência agora Pro inverno Tá, o tom no inverno, vamos lá Eu gosto muito de cabelo com um pouco menos de repicado Cabelo um pouco mais reto Sem tanta aquela cara de verão Porque quando a gente repica ele já fica mais bagunçadinho Com a cara de verão Tira um cabelo assim mais reto Igual eu fiz o teu Um repicado leve na ponta E sempre tentando escolher uma cor quente Que fica mais legal Porque é uma cor muito clara, muito acesa Que lembra a praia É A gente quer o oposto Porque é uma cor mais quente, mais clássica Foi o que eu fiz em você Você continua loira, mas mais quente Mais quente, né? Isso Menos acinzentado E uma perguntinha que eu acho que todos vocês vão gostar de saber É uma dica de um produto pra ter em casa Pra cuidar do cabelo em casa Pra cuidar do cabelo em casa eu posso indicar pra vocês Um dry shampoo de uma marca chamada O.E. Que é uma marca americana De Genatic Que eu amo Tô em love com ele E o cheiro maravilhoso Funciona muito bem E sempre ter também um óleo Porque é tipo de óleo Sim De preferência profissional Pra você misturar na máscara E fazer uma hidratação semanal Então bom óleo E um bom dry shampoo Pra salvar o cabelo Quando ele tá oleoso Tá E pra finalizar Uma perguntinha Qual a frequência Pra gente Pra fazer a cor A manutenção Com qual frequência a gente É assim Isso é bem delicado Porque vai depender muito Se você tem branco Ou se o seu cabelo é mais escuro Amarelo é muito fácil Mas as minhas flakes Normalmente elas fazem a cor A cada quatro meses Mais ou menos Mas dentro desse período Eu sempre peço pra vocês voltarem E fazer uma tonalização Uma hidratação Só pra dar uma arrevivada na cor Deixar a cor quente Vibrante de novo Mais quatro meses Mais ou menos É o tempo que eu peço pra vocês Voltarem Porque também Se você faz muito frequente Estraga o cabelo Tá Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o telefone do Bernardo E no vídeo abaixo E qualquer coisa Entre em contato Com ele no Instagram Que eu também vou deixar E anotado pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijo Beijo Tchau Tchau